Eeeeeeeeeeeeeeee Bên Salutio Seu Dracos Seu Dracos Seu Dracos Trazendo aqui MarioCat Ou KatMario KatMario Eeeeeee Eu ja já passei daqueles dois bichos Vamo La Acheee La Oh 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 Uou E Hum Hum Ah vai se fuder Vamo Vamo Nãããão São merda Tem uma construção aqui perto Vai ficar Peeee 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 Vou entrar numa das caixas se fuder lá Naão Peles aqui não tem nada Pula Aqui o teto vai cair Pula Checkpoint Vamos passar por aqui que eu não confio lá no chão Passar aqui Tomar no cu Mas que porra Ali Aqui não tem Ah vai se fuder Cai velho Porra Pronto Para aqui Não Cai não Merda Vamos Vamos lá Como caralhos Eu vou conseguir isso Cai vai Filha da puta Vamos ver agora O que que eu faço Vou tirar a plajada aqui Passei Filho da puta Mas Que porra Que porra Cica Caralho Vou pular daqui Sim Não 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 Passei Passei Vamos aqui Não Deixa essa nuvem pra lá Vamos passar agora Vamos ver De novo Passa aqui Vai 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 Pra cara do caralho Cai aí capeta Mas que porra Caralho Engenheiro Filha da puta Tá pior que Olha Se fuder Bora lá Que Não Seu gato Viado Do caralho Cai aí Porra Vai gato Vai gato Filha da puta Cai velho Mas que porra Não é pra cair Você presta Viado Última chance Última chance Vai gato Última chance Filha da puta Então é isso galera Só se vocês tenham gostado Do vídeo Eu sei estar no vídeo Não gostei Pra ajudar na divulgação do vídeo E do canal E se inscreva no canal Se você não for inscrito Dá uma passadinha lá No meu canal de tutoriais Que tá na descrição Do vídeo Se inscreva que lá Tem muitas novidades E tutoriais Babus Caralho Pra você ver Se você tem um canal novo Faça lá É E até a próxima Falou Tchau E aí